Tivemos uma pergunta apropriada aqui para o canal, que foi essa história de como fundar uma comunidade budista, uma sanga, uma sala de prática na sua cidade, porque eu friso bastante a importância da prática presencial, então sempre falo nisso, e daí as pessoas descobrem que o Dharma é raro, como é descrito nos ensinamentos, não é em todo lugar que tem. Então, já falei para as pessoas que elas têm que viajar, mas agora vamos explorar essa ideia. Já digo, nunca passei por esse processo, nunca fundei, nunca vi pessoas fundando uma sanga, uma sala de prática, mas eu vi histórias, sei algumas histórias, sei algumas circunstâncias que aconteceram aqui no Brasil, então eu vou falar um pouco do que eu ouvi, não vai ser tanto da minha experiência, Mas vamos ver lá como fazer esse processo de fazer o Dharma acontecer na sua cidade. Quem quiser pedir os cartões, esse aqui é o Mipan Rinpoche, como foi fornecido para nós pelo John Petit durante o curso, é um professor dele, um professor Yogi dele que pintou, tem o crédito todo aqui embaixo e tal, não é o Long Shempa, como as pessoas que se dizem praticantes Ninhkma me perguntaram se era o Long Shempa, não, né, mas é talvez o terceiro mais importante erudito da tradição Ninhkma, Ron Zompa, Long Shempa e o Mipan Rinpoche, né. Então, quem quiser pedir os cartões, eu não mando só esse cartão, né, eu mando outros cartões, mas é só enviar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas.gmail.com, que por acaso também é minha chave PIX, se você quiser fazer uma contribuição, tem aí, eu vou botar o código QR também para fazer essa contribuição, se você quiser, e eu lembro aqui que eu estou com um outro canal de temas não dhármicos, não vou dizer mundanos, não vou dizer... São temas que não... Até já tem um vídeo lá sobre aquela questão do fascismo no Japão e a conexão com o Zen e tal, né, porque eu falando num podcast recentemente, entrevistaram o Brian Dyson Victoria, né, que foi quem escreveu Zen at War, um livro que foi muito importante para essa questão, então eu faço um comentário do podcast, claro que é em inglês a entrevista com o Brian, nunca tinha ouvido a voz do Brian, não sabia quem ele, mas conta uma história extraordinária, bem interessante de ver, e tem a ver com essa temática paralela um pouco, né, política e budismo, assim, como aconteceu da tradição Zen ser cooptada por esforço de guerra durante... Eu já falei sobre isso aqui nesse canal, né, ontem o vídeo Zen e fascismo, e daí lá no canal Diletante Extraordinário, que é esse outro canal que eu estou divulgando aqui, né, então tem esse Zen na guerra. E eu estou falando, eu pretendo gravar vídeos hoje, inclusive vai entrar mais ou menos junto com esse vídeo aqui, de alguns outros temas, e aparece eu programando, eu tocando música, né, tem várias coisas lá, então, é Diletante Extraordinário aqui no YouTube mesmo, quem tiver alguma dificuldade para achar, né, é só procurar isso, Diletante Extraordinário, mas tem o endereço na área de descrição, e também no primeiro comentário que eu tenho afixado na área de comentários aqui nesse vídeo do YouTube, e quem tiver no podcast também está no show notes lá do podcast, não se incomode por isso, me pergunta por e-mail conexõesauspiciosas.gmail.com onde é que eu acho o canal Diletante Extraordinário? Não, você vai encontrar, né? Então, daí também nós temos aqui a comunidade do canal Tender, que é um grupo, uma comunidade, não sei bem, mas enfim, algumas pessoas, eu percebo, elas entram e saem sem dar tempo nem eu desagradar a pessoa, né? Então eu acho que isso está acontecendo porque a pessoa entra lá, o grupo do WhatsApp, está aqui o QR Code, se não conseguir fazer o QR Code funcionar, tem na descrição, tem no comentário, então as pessoas entram lá e daí vem que só tem eu, porque eu fiz um esquema lá que não aparece os outros, então não estou só eu lá, tá? Tem outras pessoas, está umas 180, 200 pessoas que estão no grupo do canal Tender, e tem também um grupo do Diletante Extraordinário, e como um terceiro lembrete, tem um outro canal, que eu não tenho postado já faz um tempo, mas pretendo voltar a postar, que é o canal Tendril em inglês, que chama Big Tendril. Também pode procurar, por favor, se inscreva, se inscreva em todos esses canais, comente, curte, essas coisas, porque ajuda, né? Se você vê algum valor no que está sendo feito, você vai lá e colabora, divulga e assim por diante, né? Se, por acaso, quiser fazer uma contribuição de dinheiro, vou repetir aqui o meu Pix, e aí conexõesauspiciais.gmail.com e tem aqui esse QR Code, também dá para fazer, tem uma outra coisa que tem que avisar, sempre me avisa, ah, Pinheiro, vai, faz, divulga mais o negócio da Amazon, eu não gosto de colaborar com a Amazon, mas eu acabo colaborando com a Amazon, então tem esse, esse, tsal.org barra links, né? Você acessa aqui, você gera um link, que se você botar no carrinho, a partir desse link, eu ganho 10%. Então, eu vou, na verdade, essa página está faltando uma explicação ali de como é o processo, se quiser me perguntar como é, principalmente se você vai comprar, fazer uma compra vultuosa aí, qualquer na Amazon, né? Então vai comprar um móvel de mil reais, um computador de três, de cinco mil reais, um celular e tal, e se você quiser me, contribuir 10% dessa compra, e tirar 10% da corporação, né? Porque senão ela vai embolsar esses 10%. Então, você fala comigo que eu ajudo você nesse processo. Se for uma compra menor, por favor, olha no site lá, e se resolve sozinho. Eu vou tentar explicar melhor isso lá. Estou trabalhando nisso, tem várias coisas que eu estou fazendo ainda, ao mesmo tempo, né? Não lembro que dia foi essa semana, mas a gente soube que, com relação àquele evento que eu tenho divulgado aqui no canal, mas eu não acredito, não sou megalomaníaco de pensar que, ah, divulgação aqui no canal, que toca tão poucas pessoas, chegou a esgotar o evento lá, né? Mas, enfim, ia ter participação parcial nesse evento, ou seja, as pessoas iam poder fazer a primeira parte, ou a segunda parte, e esgotou a participação completa. Então, as pessoas se inscreveram nas duas partes, foi um número tal de pessoas que esgotou o espaço no centro de Dharma. O último evento com ele foi 600 pessoas, imagino que esse vai ter 800 ou 1.000 pessoas, né? E o centro recebe bem esse número de pessoas, não pra dormir lá, e não pra comer lá, né? 600 pessoas, até teve as três refeições lá, que às vezes contrataram um serviço externo e tal, né? Então, agora só vai ter almoço lá, a gente vai ficar hospedado fora do centro de Dharma, porque é um número grande de pessoas, mas no fim de semana, né? Tem alguns, eu trabalhei lá como voluntário um tempo, então a gente recebe os visitantes, então o pessoal vai fazer turismo em Gramado e Canela e passa pelo templo lá, né? E daí a gente recebe até uma estrutura de banheiro e tal, tem, né? Porque recebe até 2.000 pessoas que vão lá visitar num dia ensolarado de domingo, assim, geralmente acontece isso. Então, infelizmente, provavelmente, né? Dá pra entrar numa fila lá pra conseguir vaga, né? Mas provavelmente não vai ter mais vaga pra esse evento. Resta o Rio de Janeiro, quem quiser ver o Rinpochenha no Rio de Janeiro, provavelmente eles vão pegar um lugar bem grande, né? Porque acho que vai bastante gente, não se sabe ainda o tema do que vai ser lá no Rio de Janeiro, mas tá avisado aí, né? Quem quiser fazer essa interdependência com esse professor dos professores, né? Ele é assim como o Karmapa, assim como o Dalai Lama, né? Assim, quer dizer, ele e o tutor dele, o Orgintor, de o Rinpochenha, não, ele é um tuco pequeno, não é um tuco desses tão elevado, assim, e tal, né? Mas, considerando a história do Tibete, história da, também, agora, depois da, da diáspora, né? Tibetana, e as atividades dele, dessa, dessa, que ele é o terceiro Jaminetiense Wanko, né? A atividade dessa emanação, desse terceiro renascimento do Jaminetiense Wanko, reconhecido, e o professor dele, é, é, não é pouca coisa, então, é uma oportunidade bem interessante de se aproveitar. Então, ensejando essa perspectiva de que o Dharma é raro e deve ser buscado, as pessoas, né? Que vão pra esse evento que eu tava divulgando agora, elas, vêm de todos os lugares, né? Então, mesmo nesse evento que eu fui no outro fim de semana, tinha uma, uma moça da Austrália, né? O pessoal, imagina, eu vi da Austrália pro Brasil por causa de budismo, né? Então, quem tá aí, sei lá, em São Paulo, Macapá, né? Não tá na Austrália. Sim, mas a gente é, eu nunca viajei também, então, tem pessoas que têm uma dificuldade pra viajar, mas hoje em dia é muito mais fácil de viajar, né? Aliás, eu pensei que eu devia começar contando a história do Marpa, né? Então, tinha budismo no Tibete há bastante, talvez, a gente possa dizer que o budismo tava passando por uma fase meio difícil, assim, né? tinha uma certa degeneração já nos 200 primeiros anos de budismo. Teve o ataque de um rei, um rei anti-budista, né? Então, teve umas circunstâncias inauspiciosas, assim, que o budismo talvez tenha mesmo tido um declín do que a gente chama hoje de tradição lingma, naquela época não tinha esse nome, né? Mas, enfim, daí tinha esse rapaz, esse senhor, esse eu não sei que idade exatamente ele tinha, mas ele era, tipo, uma pessoa bem-sucedida, assim, seria um médico, um engenheiro, um advogado, não vem me reclamar aqui que é advogado hoje em dia, médico hoje em dia, não sei o quê, não é uma pessoa bem-sucedida, enfim, é uma pessoa que não era, assim, que nem eu, assim, uma pessoa que tinha um trabalho, tinha um dinheiro de família, que tinha, né, que tinha alguma facilidade, não era uma pessoa extremamente rica, mas era uma pessoa que tinha uma certa facilidade. Aí ele se interessou pelo Dharma, mas ele achou, ele olhou na vizinhança, assim, achou que o pessoal não tava, né, muito, né, mesmo no Tibete, lá com um monte de budista, assim, ele pensou, ah, não, não, não tá muito certo isso aqui que tá acontecendo aqui, tem que buscar lá na fonte, tem que ir lá na Índia, né, pra fazer essa, é que já, aponto também um fato aqui que várias pessoas me comunicam, até conheço uma pessoa com quem eu tive uma, uma rusga, né, porque, daí tá, daí ela pratica no mesmo centro que eu pratico, né, faz vários eventos, assim, mas na cidade dela não tem esse centro, e daí tem um centro lá que tem um problema, assim, claro, problema, assim, todo mundo que pensa por dois minutos sabe que tem um problema, aí ela diz, mas só tem esse centro, eu vou lá, não, se tem um centro com problema, tu não vai, é melhor não ir do que ir, claro, depende da magnitude do problema, né, mas se a gente sabe, se conversa com os professores e tal, daí não vai, não, não, se, ah, mas é na minha cidade, é tão fácil, ah, mas é só 10 quilômetros de distância, então, tem, não vou dizer que tem bastante, acho que tem mais da Arma Autêntico no Brasil, não, não dá pra dizer isso porque tem uma escola japonesa aqui no Brasil que não é budismo, eles não são do mal, eles não são, eles são um pouco, o que a gente chama de movimento neopentecostal, só que budista, assim, então, meio budismo de resultados, vamos recitar bastante mantra porque daí aparece um carro na sua vida, um namorado, não sei, querem resolver, assim, tipo, acham que essa coisa do Buda é Shakyamuni, assim, também no passado, esse negócio de ficar praticando por iluminação, não, tem que praticar por resultados, assim, palpáveis, assim, né, então, vários professores autênticos, e no Japão, várias escolas, eles dizem, tem o nome de budismo, mas não tem os quatro selos, não é budismo, então, não é budismo, então, não dá pra dizer que o budismo mais difundido no Brasil, que tenha mais gente que diga que é budista, que é praticante e tal, que seja autêntico, então, não é autêntico, então, a maioria dos budistas tá envolvido, não por inadvertidamente, né, não é que eles queiram se envolver com uma coisa que não é kosher, perfeita, né, com relação ao Dharma, mas estão envolvidos com essa questão aí, então, quando as pessoas vêm falar, a gente não diz o nome, a gente não, né, não é, é até engraçado que tem essa história com, tem uma tradição, chama tradição Kadampa, né, uma tradição Kadampa, às vezes eu vejo os professores falando, assim, ah, porque daí o Atisha e os Kadampa, né, são maravilhosos, e na minha cabeça eu fico pensando assim, mas tem que avisar, né, que não existe mais Kadampa, porque quando eu uso essa palavra, hoje em dia as pessoas se conectam a alguma outra coisa, não sei bem o que é, né, senão a gente toma processo também, né, não sei bem o que é, mas, enfim, tinha uma gloriosa tradição Kadampa no passado e ela não existe mais, né, ela tá, na verdade, ela tá viva em todas as tradições tibetanas, porque todas elas, todas as tradições tibetanas comemoram a grandiosidade dos Kadampa e revivem, e dão ensinamentos Kadampa, né, a Nigma, a Sáquia, a Jonan, a Geluk, todas elas, né, a Kádio, todas elas, elas guardam viva essa tradição hoje em dia, mas aí o comentário que eu ia fazer, assim, toda vez que eu vejo um professor falando, assim, não, mas avisa esse pessoal, porque daí eles vão lá e vão, né, vão atrás da tradição Kadampa e não sei o que vai acontecer, né, porque não vão encontrar, né, aí avisa que não tem, por favor, que não tem mais isso, aí, né, não falam, né, porque seria talvez chamar atenção para um fato, um pedregulho que tem no budismo tibetano, assim, né, para todas as escolas autênticas é um pedregulho, assim, mas principalmente para Geluk, né, é um grande pedregulho, assim, então, daí, outro dia, num grupo de budismo aí no Atos, né, alguém divulgou que o Do Chiense, Do Chiense, não é Do Chiense, é o Dotuku, o Dotuku vai, que é um, uma pessoa que foi, é reconhecida, é um Tuco, né, mas ele foi formado pelo sistema de ensino lá do Do Chiense, e foi elogiado, foi, então, ele já esteve aqui no Brasil, já ensinou e tal, etc, e ele vai fazer um, um curso com tópicos lá sobre a tradição Kadam, né, e daí tem um conhecido meu que, que era bem ativo na internet, né, e daí ele foi ameaçado de processos e tal, etc, e, e ele só avisou assim, mas é bom avisar que essa aqui é a tradição Kadam lá do Atisha, o que eu me cocei pra não fazer, ele foi lá e fez, né, tem que lembrar que, talvez, né, quando se ouve a palavra Kadam, tem que pensar um pouco, né, assim, será que o Atisha tá vivo mesmo, né, então, gloriosos, gloriosos Kadam, né, infelizmente, agora quando a gente lembra essa palavra, tem alguma, não sei se pedregulha, tem alguma outra coisa que surge junto com isso, né, então, então, enfim, esse é um comentário paralelo, né, daí a pessoa tem lá, né, um grupo que tem problema, daí é melhor nem, nem chegar perto isso daí, né, isso daí é um problema grande, assim, né, enfim, aí, então, se a pessoa tem, a pessoa tem que viajar normalmente, assim, então, tava contando a história do Marpa, o Marpa, ele juntou uma quantidade em ouro, assim, né, claro, e viajar na época do Marpa, o que que era isso, né, era antes do ano 1000, eu, Milarepa foi no ano 1000, mais ou menos, né, então, vamos dar um desconto aí que ele é o professor do Milarepa, entendeu, lá pelo ano 1000, assim, né, e o budismo já tava um pouco com problema lá dentro do Tibete, só tinha um pessoal meio esquisito, não vou dizer que só tinha, mas talvez o Marpa não, na região do Marpa, onde o Marpa tava inserido, porque também não tinha uma telecomunicação, né, não tinha como saber o que tava acontecendo, ali tava problemático, então ele pensou, vou na Índia, e ir do Tibete pra Índia, pra buscar ensinamento budista, não é tão fácil quanto ir pra Austrália, hoje em dia, não é tão barato, nem tão fácil quanto ir pra Austrália atrás de ensinamento, ou vir da Austrália pro Brasil pro ensinamento, né, e pra Índia, naquela época, não tinha rede de ônibus, não tinha avião, com certeza não tinha, não tinha carro, tinha um lombo de bicho, mas daí se tu é budista, às vezes tu não quer também fazer, tu tem que fazer a pé o percurso, né, e daí não é só a questão de ser longe, ser a pé, não ter os meios, não ter a estrutura viária, não ter a segurança que uma estrutura, ah, que no Brasil também pode ser roubado, não sei, avião pode cair, não sei o que, lá era, a cada 300 metros, ia ter um bandido atrás de ti, né, e tu carregando todo o teu dinheiro, porque não tinha cartão de crédito, não tinha traveler check, não tinha nenhuma outra garantia, senão aquilo que tu tava carregando, né, então o Marpa, ele saiu quanto tempo, leva? meses pra fazer essa viagem, não sei se ele levou mais de ano pra fazer essa viagem, né, ele foi duas vezes, e ele achou um professor lá, né, ele achou na Europa, e recebeu os ensinamentos, né, fez as oferendas dele, conseguiu ter o, ter posses ainda pra fazer uma boa oferenda, conseguiu retornar pro Tibete, e conseguiu ter alunos que atingiram a realização, e daí surgiu a tradição cádio, né, então, né, essa, essa linha do tilopa pro naropa, tilopa e naropa, eu lembro vocês, um, era, o naropa era um professor em Nalanda, com 500 alunos, né, uma pessoa assim também, bem situada na sociedade, e o tilopa era tipo um, um sem teto, meio, perigoso, que vivia das sobras que os pescadores deixavam, comia tripa de peixe, basicamente era isso que ele fazia, né, e o tilopa é o guru do naropa, né, naropa percebeu que ele era, embora ele tinha estudado muito, não tinha resolvido muito a prática dele, então ele foi atrás do tilopa, achou o tilopa, daí atingiu a realização, tilopa passou pra naropa, naropa passou pra marpa, marpa passou pra milharepa, milharepa passou pra gampopa, e daí, a gente tem esse leque, hoje em dia tem muitas tradições, e subtradições da tradição cádio, em torno disso, mas ele fez esse movimento, né, ele tirou do bolso dele, do custo dele, do custo de tempo, do custo de perigo, do custo de todo, porque ele percebeu o valor no Dharma, percebeu a raridade do Dharma, e ele viajou atrás do Dharma, né, ele viajou atrás do Dharma, voltou com o Dharma pro Tibete, e fundou essa escola, e essa escola prosperou, ela existe até hoje, e, né, quem tem, como eu, conexão, eu tenho, eu sou, principalmente, né, conexão com a tradição do Guru Rinpoche, tradição Lingma, mas, a minha segunda tradição do coração, a tradição cádio, né, então, todas elas, mas, particularmente, a Karma cádio, que eu tenho várias iniciações, e, a Shankpa cádio, que eu tenho conhecidos, Drukpa cádio, Drikum, então, várias, várias tradições, Paklum cádio, né, então, bem, dá pra listar aqui, acho que tem quatro principais, oito principais, um monte de subsidiárias, só de tradição cádio, a gente pode ficar fazendo dez vídeos aqui, sobre, se for fazer as distinções, eu nem sei as distinções, porque, bom, sabe-se às vezes, porque, a árvore da linhagem, de quem vem o que, de que jeito, né, mas, o assunto todo, não era esse, mas isso pra começar, dizendo que, em princípio, você precisa, ter o Dharma, e ter uma filiação suficiente, porque, se você vai fundar, um centro de Dharma, na base do, ah, eu gosto do budismo, daí eu vou fundar um negócio aqui, pras pessoas budistas, virem aqui, aí não tem a linhagem, daí fica muito difícil, então, você tem que ter um professor, você não precisa, quando fala, você tem que ter um professor, você não precisa ter um só professor, mas, você precisa ter um professor, que é o professor, com quem você conversa, ou com quem você tem, uma proximidade maior, né, não é o guru raiz, o guru raiz é um termo técnico, pra quando a pessoa recebeu a introdução, a natureza da mente, ou a introdução, a vacuidade, ou sei lá o que, e daí, então, aquele professor, é o professor que realmente, né, acendeu a realização em você, então, esse é o professor raiz, mas esse, vamos dizer assim, antes de você ter, qualquer tipo de experiência, desse tipo, então, esse é um professor, com quem você tem, uma proximidade maior, e uma conexão maior, e ele que define assim, com ele que você vai dizer assim, vai perguntar, mas esses caras aqui, eles são bons, esses caras ali, tem um problema, não sei o que, com quem que eu, com quem que eu me associo, com quem que eu ouço o ensinamento, será que eu posso tomar iniciação, com esse, com aquele, né, você usa um professor, como um critério maior, quando você tem um, um desse tipo, você tem uma conexão, desse tipo, aí pode dizer assim, ah, mas o quanto eu preciso conhecer a pessoa, tradicionalmente 12 anos, né, mas, para tomar uma iniciação, mas hoje em dia não dá, não dá para esperar 12 anos, não tem como, né, então, você tem que fazer uma análise suficiente, para você, se você está falando do Vajrayana, em certa medida, funciona para o Zen também, e para outras tradições budistas, mas você está falando assim, tem uma certa medida de confiança na pessoa, assim, né, que você possa assumir como uma confiança inabalável, né, uma confiança que você diz assim, não, essa pessoa não interessa, não vou mudar de ideia com relação a ela, né, por isso que isso pode levar um tempo, né, mas enfim, aí a pessoa tem que ter isso, se a pessoa tem isso, daí ela pode convidar, porque, porque é ruim convidar antes, até pode ser assim, a pessoa não tem muita certeza, mas convida vários, assim, né, daí vira uma disputa, daí vira uma, infelizmente, a natureza dos seres humanos é essa, né, então se tu tem um lugar, que tu, não precisa ser teu, né, mas enfim, tu tem um potencial de organização, que vai trazer uma pessoa, né, então vai ter que pagar as, os gastos, vai ter os custos do transporte, do tempo que a pessoa vai ficar ali e tal, né, alguma oferenda para a pessoa, e os custos de logística, de ter o lugar, e de divulgar, e de trazer as pessoas e tal, então tu vai assumir essa responsabilidade, tu e um grupo de pessoas próximas, se tu já, se tu começar fazendo isso, de uma forma geral, não sectária, assim, muito aberta, vai surgir todo tipo de, vai dar problema, então é primeiro, primeiro tu te estabelece, com uma coisa, e daí, de acordo com isso, se esse professor, se com as conversas que tu vai ter com ele, se for o caso de chamar um professor, de outra tradição, daí, é com a anuência desse pessoal, desse pessoal com quem você fez conexão, então você, você já vai fazendo liames sólidos, você não vai produzindo uma coisa que é de qualquer jeito, sem estrutura, sem shape, né, então, você vai produzindo, né, a princípio, para ser, uma oferenda para determinado, né, para um método, para um sistema, mas, ah, anigma, não, não só anigma, mas aquele professor, aquela, aquele modo, assim, né, então isso é um pouco da sua conexão, que você vai fazer, se você, se você fizer do jeito mais aberto, assim, mais, mesmo com a sua prática, quanto mais tempo você ficar nessa coisa, de qualquer coisa vale, de início não é um problema, mas com o tempo isso vai gerar obstáculos, porque, eu sempre friso isso, então, a pessoa tem um viés, sectarismo nunca é bom, né, mas ela tem um viés, assim, totalmente aberto, bem no início, que ela está procurando, né, mas depois ela vai fechando, porque ela precisa não perder tempo, e ter um método próprio, né, então, quando a pessoa já tem uma mínima, maturidade, ela precisa já estar meio focada numa coisa, né, aí depois, quando ela tem realização, daí ela pode abrir o leque de novo, né, então, a maioria de nós está nesse 90% do caminho, que a gente precisa, se, isso não implica nenhuma má vontade com outras, né, quando a gente tem uma coisa com a qual a gente é vinculado, isso não significa que a gente está dizendo que as outras coisas são erradas, né, algumas coisas são erradas, existem coisas erradas, mas não quer dizer que todas as outras coisas possíveis, que existem sejam, não, não está dizendo isso, está só oferecendo o teu tempo, a tua dedicação para uma coisa meio que específica, assim, porque isso é mais coerente, isso é mais ordenado, isso é mais proveitoso para todos os envolvidos, porque se tu ficar meio dissipado, daí não vai dar problema, então, essa é a primeira dica, daí, ou você tem possibilidades financeiras para bancar isso, e às vezes os eventos se pagam, né, com o risco na sua própria conta, né, isso eu já vi, assim, isso daí, a pessoa resolve oferecer uma iniciação, daí chama os professores, né, aí paga a passagem para o professor, para os monges que vão desenhar a mandala, tem assessor, tradutor, talvez mais de um tradutor, né, todo esse pessoal tem que receber passagem, estadia, né, por quantos dias, três dias, cinco dias a iniciação, né, aí tem que conseguir alugar o lugar, daí tem que chamar as pessoas, estou falando de um evento de iniciação, normalmente os eventos podem ser ensinamento, podem ser várias outras coisas, mas a iniciação, e uma iniciação particularmente complicada, né, tem toda essa estrutura, né, aí, aí é engraçado, aí no meio do evento, assim, aí, surgem várias necessidades, então, por exemplo, o tibetano adora manteiga, e precisa de manteiga para um monte de coisa, ritual que tem que fazer, então tem que fazer as tormas, enfim, sem manteiga, o tibetano não vive, né, aí tem que sair para comprar manteiga, né, alguém tem que comprar manteiga, alguém tem que pagar a manteiga, alguém tem que, e naquele momento ainda está na organização, não tem, as pessoas que, que são incertas, são as que vão vir, pagar, né, uma taxa mínima, assim, para presenciar, para estar lá presente, né, para participar dessa organização, e daí não se tem certeza nenhuma, se vai fechar as finanças, se vai, se vai cobrir, então a pessoa, nesse caso, né, então a pessoa fez a oferenda dela, assim, tipo, isso vai acontecer, o dinheiro que voltar, a gente faz, aumenta as oferendas dos lamas, e paga algumas das despesas, mas com certeza não vai voltar todo o dinheiro que eu estou gastando, eu estou dispondo, estou fazendo uma oferenda aqui para, para essa cidade aqui e tal, que vai ter esse evento, né, aí, claro, né, a pessoa tem essa possibilidade, né, então o que, o que é mais comum de acontecer, se a pessoa não tem ela mesma, essa possibilidade de fazer esse tipo de convite, assim, é a pessoa, juntar um grupo de pessoas já, né, então conseguir fazer um grupo de interessados, e daí, e fazer de um jeito, fazer um evento menor, né, com um professor que não precisa vir do exterior, pode vir do Brasil mesmo, e daí, né, por exemplo, pode ser que não seja o lama, pode ser trazer um instrutor, né, pode fazer um evento online, que tem um foco das pessoas se encontrarem numa sala, e se juntarem para, para ver a pessoa falando também, né, é bem mais barato, né, mas, o melhor é trazer o professor, o melhor é pensar em estabelecer um lugar próprio para isso, se o professor vem uma, duas, três vezes, né, e daí, normalmente, isso se paga, dependendo do interesse da cidade, dependendo do tamanho da cidade, né, e da organização do evento, e da divulgação, normalmente, pelo menos, fecha, e daí, algumas vezes, por exemplo, o que acontece, que eu vejo muitos professores que eu conheço, é que eles vão no lugar, eles sabem que a sangra está, tem dificuldade para pagar as contas, né, do lugar e tal, etc, então eles recebem a oferenda, a oferenda a sangra faz, tanto a oferenda, tem uma oferenda que é, não sei se é, não é combinada, mas enfim, né, mas é uma ideia de que ele vai ganhar alguma coisa por ir nesse local ensinar, a sangra separa uma parte do, vai ter gastos com local, etc, para oferecer ao professor, né, e tem essa história de um professor, um tertom famoso, né, o Shagdur Rinpoche contava essa história, de que ele, ele concedia uma prática de prosperidade, assim, várias vezes, e, e era um tertom, assim, bem, tinha poderes miraculosos e tudo, né, mas ele era um cara, assim, que tu fazia, o Rinpoche conta, uma vez ele fez uma oferenda, e o cara disse, só isso? Isso não, isso é muito raro, né, então, normalmente, tu faz a melhor oferenda que tu pode fazer dentro das tuas condições, fazer oferenda no budismo, é uma, é um assunto que é delicado para todo mundo, assim, então todo mundo fica olhando, mas o quanto, né, eu não tenho dinheiro para nada, tipo, quanto é que eu vou dar para o lama, vai ser irrisório, não, aí tu dá de acordo com a tua possibilidade, né, se tu tem dinheiro, tu oferece mais, se tu não tem dinheiro, tu oferece menos, e, ter essa coisa de oferenda contínua, a gente sempre está pensando em oferecer, isso aí não é só, nossa, o que a gente tem, a gente sustenta, vários tipos de atividade do dharma, tzog, lamparinas, o centro, o professor, às vezes, se é um evento grande, você faz, tem músicos, então tem o pessoal que toca instrumentos musicais durante o ritual, no Vajrayana, não sei se as pessoas estão sabendo disso, tem o símbolo, o mestre de canto, o Umze, tem o pessoal que toca o Jalen, o pessoal que toca, essa pessoa vai preparada para um evento dessa, hoje em dia é Pix, mas eu me lembro, antigamente tu tinha um monte de dinheiro quebrado, assim, porque tu dava lá 20, 50 reais, para a pessoa que está tocando o Jalen, para a pessoa que está traduzindo, para a pessoa que está, né, cada um, assim, se tu contemplar cada um com um pouquinho, e cada pessoa fizer isso, né, então, é mais para gerar uma interdependência, mesmo com o professor, é óbvio que, ter os 50, 100, 500, mil, 10 mil reais, não vai fazer diferença nenhuma para o professor, em termos da atividade, da maioria dos professores, que é imensa, tipo, ele nem aceita dinheiro, na verdade, não consegue nem dar presente, nem dinheiro para ele, é uma dificuldade, assim, ele pede para não dar presente para ele, porque tem que carregar, e ele tem que dar para as outras pessoas depois, muita gente gosta de dar um presente pessoal para o professor, e é adequado dar, realmente é bom dar, né, mas ele não aceita, não aceita que entregue em Catar no final, não aceita, aí, tem uma banquinha lá, assim, no canto, que é a Chance Foundation, Chance Foundation, é uma organização, até, aqui, já estou lembrando, quem quiser fazer um evento desse, quiser, tem uns aportes financeiros da Chance Foundation, né, se eles gostarem do teu projeto, de trazer o Dharma para uma cidade, eles vão lá e não colaboram 100%, eles dão, você faz um orçamento, de professor que você quer trazer, quando, de que jeito, com quantas pessoas, em que lugar, quantos gastos você vai ter, e daí você pede um percentual lá, 30%, 50%, algumas vezes, tem duas vezes por ano, esse projeto deles, então, o Rinpoche, todo o dinheiro que entra para ele, é totalmente transparente, né, eu acho que é o único, eu vou, eu não sei se eu vou fincar o pé nisso, mas, que eu saiba, é o único centro de Dharma, a única instituição religiosa, no mundo, que eu conheço, que tem as, as finanças, com transparência, então, isso é uma, um ponto muito, importante, assim, outros centros que eu, frequento, não é assim, mas o, mas o, a Chance Foundation, né, é, prepara relatórios, e tal, etc, de tudo que entra, etc, né, então, o que eu estou dizendo, mesmo, né, qualquer pessoa, assim, que vai fazer uma oferenda, se você não é um bilionário, milionário, você não vai fazer uma oferenda, que vai fazer, uma, uma, uma mudança de vida, no seu professor, né, você vai fazer uma oferenda, que você pode, assim, né, então, mas isso é para, cada vez que você encontra, você faz, né, então, você tem que dar, alguma coisa, assim, né, alguma interdependência, você tem que gerar, positivo, então, isso é para lembrar, daí, então, talvez você tenha poder de organização, talvez você tenha poder de, certo, então, você fala com o professor, aí, o professor vai dizer, vou eu, vai um aluno meu, vai um instrutor, vai, quem é que vai, né, vai uma pessoa lá, quanto custa, todo esse produto, fazer o orçamento, de quanto custa, como é que consegue esse dinheiro, né, qual é a expectativa de, desse dinheiro ser reestabelecido, de, né, como eu estava dizendo, muitas vezes, os professores doam de volta, o que eles recebem, isso que eu ia concluir, né, então, eles estão indo num lugar, que eles sabem que está com dificuldade para pagar o aluguel, para pagar as contas da sala, aí eles, a sangra dá para eles, mas eles devolvem 100%, ou 80%, sei lá, eles decidem, talvez eles olhem assim, esse pessoal aqui não dá, então, leva o dinheiro para outro lugar para fazer outra atividade do Dharma, aqui eu não vou mais ajudar esse pessoal a essa confusão, né, então, então, é um pouco assim que funciona, não existe essa coisa ad hoc, de, ah, eu estou aqui na minha cidade, o centro de Dharma vai aparecer, se tem um centro de Dharma na sua cidade, é porque pessoas, e daí, tem essa ideia do Jindak, né, então, o Jindak é uma pessoa que, pode ser um praticante, mas ele pode nem conseguir fazer prática, porque ele é uma pessoa extremamente ocupada, assim, né, então, ele não tem muito tempo para meditar, mas ele patrocina praticantes, ele patrocina ensinamentos, ensinamentos, então, ele é as pessoas na sanga que tem posses, então, às vezes se reúnem, então, você tem que pagar uma conta contínua, plano de saúde de professor, professor precisa de plano de saúde, né, plano de saúde de professor, passagem, aluguel, contas básicas, assim, etc, então, as pessoas se reúnem, assim, nós somos responsáveis por pagar essas contas, então, se não entrar dinheiro da sanga geral, com relação a isso, o professor está garantido aqui no Brasil, enquanto ele está no Brasil, ou sei lá, se ele mora no Brasil e tal, etc, por nós, nós somos o clube que fomenta esse professor, né, é assim que funciona, então, daí é curioso, tem essa crítica, assim, que não é, não é, não é correto, é, então, muitas vezes, os Jindaks, se a gente vai ver, assim, as pessoas que sentam mais próximas do Lama, né, tem os alunos mais próximos, tem os grandes praticantes, e tem os Jindaks, Jindaks é o, os patronos do budismo, eles são as pessoas muito importantes, então, essas pessoas que elas, aquelas, né, principalmente, aí tu, aí tu pode ver, assim, na verdade, cada um de nós que pratica o Dharma, é um Jindak do Dharma, e essa é a perspectiva da oferenda ser do tamanho da nossa, da nossa capacidade, e também, da nossa, do nosso compromisso com o Dharma, então, tem pessoas para quem o Dharma não é uma prioridade, né, então, foi engraçado que teve um rapaz de pelota, estava todo animado para ir no evento com o Rinpoche, e daí ele olhou o valor, três mil e setecentos reais por nove dias, né, e aí eu estou no budismo há vinte e seis anos, eu sei os valores das coisas, eu me lembro de ter vendido um pedal Cry Baby Wah para fazer um retiro, falei para um amigo meu, eu lembrei disso porque eu falei para um amigo meu, ele falou assim, acho que eu tenho que vender uma guitarra para ir nesse evento e tal, um cara que é músico e tal, então, mas daí a pessoa, entrou, chega a ter um evento desse valor, a pessoa se assusta, como é que pode o negócio ser caro desse jeito, mas aí, depois que tu fica dentro do centro de Dharma, depois que tu convive ou tu está na contabilidade do centro de Dharma, e tu olha como é que fecha as contas, e como é que eles estabelecem o valor, aí tu vê que tem os gastos, tem a necessidade de, tipo assim, eu acho que se, a gente tem um pouco de julgamento de budista que tem que ter uma vida humilde, não pode ser um, ostentar riqueza, se é monge com certeza não pode ostentar riqueza, mas tem uma tradição no budismo também, além de o próprio Marpa, então é uma tradição de pessoas prósperas, que não são só de indax, mas são professores do Dharma e tal, que vivem uma vida, mas se você tem dificuldade com a ideia de um professor que leva uma vida muito ostentosa, que nem aquele professor falso, o Rajenich, o Osho, a pessoa lá, 10 mil Rolls Royce, fica meio desconfiado, o Desonça tinha sempre que dizer assim, esse não é o problema dele, pode ser que tenha um professor autêntico aí que ostente riqueza, mas se você pessoalmente tem dificuldade com isso, daí você pode oferecer, ver para onde vai o dinheiro, se preocupar com essa coisa de transparência, se preocupar e etc, com essas, enfim, como é que faz? Então, conecta com o professor, e isso é também uma coisa que eu ia falar, e acabei não falando, mas enfim, talvez fosse bom ter colocado isso no início, mas enfim, algumas pessoas também falam assim, ah, mas não tem centro, como é que eu vou fazer para praticar, não tem centro na minha cidade, o grau de necessidade de tu encontrar um professor, e o grau, e a frequência que tu vai fazer isso, depende, depende da tua, do que tu quer te comprometer com o Dharma, e também da tua capacidade, algumas pessoas, elas rapidamente, em alguns encontros, em alguns retiros, ficando alguns dias, elas aprendem e ganham confiança em fazer prática diária, sozinhas, e daí elas só precisam, quando der, encontrar outras pessoas para fazer prática em grupo, não precisa ir todo dia da semana, para fazer prática em grupo, não precisa ir toda semana, para fazer prática em grupo, algumas pessoas funcionam assim, outras pessoas, elas precisam de um contato muito próximo, com o professor por mais tempo, então, aí é outra situação, outra questão para a pessoa, e algumas pessoas precisam morar com o professor, então tem pessoas que, viram assistentes, largam tudo, a Lama Sherb, por exemplo, a dentista, ela começou a, ela largou o trabalho dela e tudo, e foi ser enfermeira do Rinpoche, foi ser assistente, próxima do cheque do Rinpoche, então, o quanto você vai obter do Dharma, em termos de realização, e benefício espiritual e mundano, benefício do Dharma, benefício também de saúde, longevidade, prosperidade, etc., que você vai obter do Dharma, depende do seu grau de compromisso, com relação ao que você está fazendo, na prática do Dharma, bons renascimentos, ir além dos renascimentos, reconhecer a natureza da mente, da realidade, etc., então, isso vai depender do quanto você dá prioridade para o Dharma, quanto energia, dinheiro, prática, você coloca no Dharma, mas daí dentro disso, tem pessoas que vão botar tudo o que elas podem, e mais um pouco, e talvez não realizem tanto, porque a capacidade delas não é tão grande, e outras pessoas, às vezes, colocam um pouco menos, fazem menos esforço, um pouco, tem uma facilidade maior, então, depende, depende totalmente, se você, precisa praticar toda semana, com um grupo, na sua cidade, ou se você pode viajar uma vez, a cada seis meses, uma vez a cada dois anos, para fazer um retiro, porque algumas pessoas, eu não, eu preciso, eu preciso, de inspiração constante, preciso encontrar os professores constantemente, por sorte, não é tão difícil, porque tem centro de Dharma, cento e poucos quilômetros daqui de casa, não vou muito no centro de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, tem um centro aqui, a seis quilômetros da minha casa, e eu, frequento, uma vez por mês, agora, passei anos sem muito ir lá, agora tenho ido um pouco lá, de vez em quando, não ajudo muito também, não tenho como ajudar, aqui no centro de Porto Alegre, então, isso é uma, é uma coisa que as pessoas, devem dar valor, para o centro local, e ajudar o centro local, de alguma forma, assim, então, aí, o que que acontece, se a pessoa achar que ela só vai ficar lendo, e olhando a internet, não vai funcionar, só pela internet, só lendo, não vai funcionar, a pessoa precisa contato presencial, o quanto de contato presencial, a pessoa precisa, o quanto, quantas vezes, ela vai precisar viajar, quantos dias por ano, ela vai precisar dedicar, a prática em grupo, daí varia totalmente, do grau, de comprometimento, e prioridade, que a pessoa dá para isso, para o Dharma, e do grau, de capacidade da pessoa, tem pessoas, que facilmente, tem devoção, fé, naturalmente, elas tem pouca dúvida, com relação ao que elas estão fazendo, daí, elas recebem poucas instruções, elas tem uma clareza, uma facilidade, para entender as instruções, conseguem aplicar, conseguem ter confiança, no que estão aplicando, e daí, com pouco, elas conseguem fazer, a prática diária delas, e com a prática diária delas, o Dharma se enriquece, e elas ganham, mais comprometimento com o Dharma, colocam o Dharma, mais como prioridade, encontram mais o Dharma, e a prática floresce, e talvez a realização floresça, né, outras pessoas, eu, vários obscurecimentos intelectuais, né, a pessoa, cheia de dúvida, só olha, o que está fazendo, diz, não, mas não pode ser, o que esses tibetanos, tudo louco, esses caras, o que eu tenho a ver com isso, o que eu estou, o dia inteiro aqui, recitando umas coisas, e mexendo nos instrumentos, e, não, aí, fica, né, no início, agora, eu tenho tido uma prática estável, nos últimos anos, né, mas no início, assim, ah, fica, sei lá, uma semana, sem nem abrir um texto, assim, né, como o Chagdur Rinpoche dizia, está cheio de remédio, no, naquele armarinho da cozinha, do armarinho do banheiro, e daí, tem várias prescrições, não toma nada, não fica bem, né, não adianta nada, está cheio de possibilidade de prática, mas não, mas deixa apodrecer a comida, não come a comida, né, põe tudo lá no armazém e tal, guarda na, na área de, não sei como em português, como chama, como tem um nome, na área da cozinha, que você guarda as coisas, daí esquece, lasca, não come, e estraga, né, então, a pessoa, às vezes, tem um monte de possibilidade de prática, mas ela tem obstáculos internos, assim, principalmente dúvida, principalmente obscurecimento intelectual, que diz respeito a, a, pensamentos intrusivos, com relação, que geram falta de confiança e fé no Dharma, né, então a pessoa está, está em dúvida ainda com relação, está tomando refúgio ainda, né, ela precisa tomar mais refúgio, precisa entender melhor o Dharma, tomar mais refúgio, então, a maioria de nós está nessas circunstâncias, a maioria de nós não tem uma prática estável, né, quando tem uma prática estável, a prática dentro da prática, ela não é estável, né, a pessoa está lá fazendo prática, aí começa a planejar o dia e tal, e etc, né, então, o horário da prática, é o horário de fazer prática, isso se ela não leva o celular para a prática, que é, tem que deixar em outra peça da casa, né, vai fazer prática, tu deixa o celular, tu guarda na caixinha do correio lá fora da tua casa, vai fazer prática, é a recomendação que eu faço, aí, enfim, o quanto a pessoa vai, e daí se a pessoa quer fazer isso, acho que, quer fundar um centro de Dharma, a pessoa vai, vai falar com os Lamas, vai falar com os instrutores, vai convidar eles, e vai começar a fazer orçamentos, e pedir aporte para a Chance Foundation, para, não em primeiro lugar, para a Chance Foundation, em primeiro lugar, para as pessoas da, da comunidade, das pessoas que ela conhece, vai tentar juntar umas pessoas para, garantir o valor, olha, a gente não sabe se esse dinheiro vai voltar, né, dinheiro aplicado no Dharma aqui e tal, né, então era isso, assim, é uma, é uma, é um grande mérito, né, então, ser patrono do Dharma, seja a pessoa própria, ela botar o dinheiro dela, ou ela organizar a coisa, para as outras pessoas colocarem o dinheiro, e daí, para os professores virem, né, a própria Bodhichitta, na forma de, a Bodhichitta é a mente da iluminação, mente da iluminação por quê? Porque ela quer a iluminação dos outros, como é que a iluminação dos outros é obtida através da prática do Dharma, como é que a prática do Dharma é obtida através dos ensinamentos do Dharma, como é que os ensinamentos do Dharma são obtidos presencialmente, com perguntas e respostas, né, então, nenhum livro vai fornecer isso, nenhum texto sagrado, nenhum estudo, nenhum tipo desse, não vai, não vai colar, quer dizer, um em dez bilhões de pessoas que nasceram nessa terra aqui, elas vão pegar um texto do Dharma, e vai florescer o Dharma a partir da conexão com o texto, né, mas aí vai florescer como? A pessoa vai reconhecer o valor no Dharma, vai atrás de um professor, né, não vai ficar sem professor, muito, muito raro nesse mundo, assim, e, e daí, hoje em dia também a gente tem essa facilidade da internet, mas olha só o que que é isso aqui, né, você, eu percebo, eu nunca sei o que as pessoas já ouviram do que eu falei, eu nunca sei, as pessoas viam o vídeo, mas daí ela fala uma coisa que está totalmente em desacordo com o que eu falei no vídeo, a pessoa na área de comentário, ela comenta, ela não viu o vídeo, né, ela comenta o que eu escrevi, no, no que eu chamo de clickbait na imagem, ou o título do vídeo, ou a descrição do vídeo, ela vai lá e comenta, ah, não perdeu o tempo de ver o vídeo, ela não vai perder, né, então, e mesmo quem vê o vídeo, quanto presta atenção, e quanto presta atenção, e quanto aplica, daí também está ouvindo eu, não está ouvindo alguém de respeito aí, que tenha qualificação, é um absurdo, internet não serve para nada, se tu for pela internet, é um, no máximo, um apoio secundário, terciário, na prática do Dharma da pessoa, daí a pessoa, por exemplo, sabe fazer a prática, se ela quer fazer a prática, mais ou menos em grupo, daí ela põe lá no YouTube, lá o canal do, do, ao vivo, né, do Centro de Dharma, e daí, vai lá e faz a prática junto, mas a pessoa não sabe fazer prática, não vai conseguir fazer prática, vai ficar, mesmo que tenha iniciação, mesmo que tenha ouvido alguns ensinamentos, se ela não sabe, não fez prática junto com outras pessoas, não viu como é que funciona e tal, ela não vai saber fazer o que está fazendo, não sabe, ah, tem isso também, né, eu tenho um amigo, daí agora ele ia, ele não conseguiu ir, né, mas ele ia no evento do, dos anos 30 e 35, mas na primeira parte, que era várias iniciações, são uns quatro, cinco iniciações, e daí eu pensei, mas esse cara, ele já tem várias iniciações, né, ele só nunca, há 25 anos, que ele está no Dharma, entre aspas, e ele só não viu ele fazer prática, né, então, tomar a iniciação, na outra tradição, parece que tu ganha alguma coisa, assim, ah, iniciação, agora ele é um iniciado, não sei o que, no budismo, não, e, iniciação é porque agora tu tem que praticar, né, e daí se tu não faz a prática, aí ele acha, ah, pega essa dana lá, o texto da prática, né, vai olhar, vai fazer, tem como fazer, não vai conseguir fazer, não vai saber o que está fazendo, não vai ter confiança no que está fazendo, não tem como, a pessoa tem que sentar, e ficar o dia inteiro, fazendo prática, com outras pessoas, não, um dia, não dois dias, não dez dias, mas, talvez um mês, ah, não consegue ficar um mês, fora de casa, faz, cinco retiros de sete dias, né, então, é mais ou menos assim, que a pessoa vai aprender a praticar, se a pessoa tiver a iniciação, tiver umas explicações só, só se a prática for muito simples, né, aí talvez, e a pessoa tem muita devoção, muita fé, naturalmente, porque ela tem uma interdependência boa com os ensinamentos, aí floresce, ah, eu estou falando, ah, que bastante, em termos do budismo tibetano, é parecido com outras tradições, que, tem muita prática, como por exemplo, o Soto Zen, né, que faz bastante meditação em silêncio, então, se a pessoa não tem contato com o professor, e o professor não é inspirador, eu acho que às vezes é um problema, que eu vejo, assim, na tradição Soto Zen, no ocidente, de forma geral, não é só no Brasil, não, o professor às vezes é um, é, pode ser inspirador, mas muitas vezes não é muito inspirador, então, às vezes a pessoa tem motivação ruim, errada para fazer a prática, então, sei lá, qual é a motivação da pessoa de fazer um monte de, de, de Zazen, mas, às vezes a pessoa faz um monte de Zazen, e ela tem uma perspectiva equivocada da iluminação, ela tem um exemplo, mais ou menos, do professor, assim, então, a maioria das pessoas, faz uma hora e nunca mais volta, olha, tem aquele, tem essa piada no Zen, que tem aquele cara que olhou para a almofada e disse, ah, tá, entendi, foi embora, atingiu a realização, né, ele não precisa sentar na almofada, ele sabe, tem esse negócio de sentar na almofada, fazer isso, eu não vou fazer, então, deve ter ficado enorme esse vídeo aqui, né, eu espero, é, encontrar vocês na prática do Dharma, e que vocês, que estão em lugares longínquos, se vocês não tenham, essa capacidade de organização, ou essa possibilidade de, de, se vocês não têm, essa capacidade de organização, ou, posses, né, dinheiro, assim, para fazer movimentação do Dharma por si próprios, né, que vocês encontrem alguém na cidade de vocês que faça isso, e, vocês todos, vocês, como a gente vê acontecer, vocês vão fretar um ônibus, vocês vão, comprar passagens juntos de avião, ficar num lugar, num hotel, no mesmo, mesmo quarto e tal, essas pessoas da mesma cidade, elas vão se encontrar, para viajar pelo Dharma também, isso também vai acontecer, vocês vão chamar pessoas, vocês vão viajar pelo Dharma, imprescindível, não tem como ter Dharma, sem se incomodar com ficar, eu sei, quando eu era jovem, eu detestava sair de casa, para ficar, para dormir num outro lugar, imagina, fim do mundo, né, não é nenhum hotel confortável, que tu tenha uma privacidade, às vezes um dormitório coletivo, né, horrível, né, impensável, só mesmo pelo Dharma, a pessoa vai lá, não lavava louça em casa, vai lá, lava louça, tira cocô de cachorro, trabalha de garçom, faz de tudo, né, só, por amor ao Dharma, que isso é possível, porque senão, não, não saía de cá, não ia, não ia, nossa, encontrar cat sitter, para poder ir em retiro, que trabalheira, para quê, vou fazer tudo pela internet, por sorte, eu não sou, não sou uma pessoa, tão ignorante assim, né, então a gente se vê, na prática do Dharma, e aí Música Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Música 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 Música